E aí galera do Otoba, quem fala aqui é o Zero Heart e hoje eu vou ensinar pra vocês o melhor bug da mira de todos os tempos Talvez esse vídeo vai ser bonito, então veja logo, porque esse bug ele é muito apelativo E o ninja já tinha postado um vídeo sobre isso, falando, ensinando, falar a verdade, esse bug da mira Só que ele ensinava, tipo, ele agitava as configurações, deixava o botão de esquerda atirar grande E a mira também grande, ele ficava apertando os dois ao mesmo tempo Esse daqui vai ser diferente, eu vou ensinar vocês a fazer tudo que ele tá fazendo no vídeo aí Apenas apertando no botão direito do seu volume, ou então na esquerda, nesse botão de volume que tem em cima do seu celular Primeiramente você vai ter que tá baixando esse aplicativo aqui, o nome dele é Octoplus, tá na Play Store Você baixa ele, instala e abre ele Depois de abrir, você confirma tudo lá e vai aqui adicionar Adiciona o Free Fire, eu já adicionei, já tá aqui E você abre o Free Fire, entra no Free Fire E primeiramente você vai confirmar tudo aqui, ó Seu telefone for 6.0, você confirma tudo e entra no Free Fire Depois de entrar, você vai ver que tá cheio de botãozinho, números aí na tela Hoje antes de atirar, você vai aqui em Controles Vai em Uds Personalizado E aperta nesse azulzinho aqui, essa carinha azul Em cima, aperta nele E depois vai apertando nesse Xzinho que tem no canto dos botãozinhos Eu vou tirar tudo aqui e já volto Pronto galera, eu já tirei tudo, eu coloquei a minha mira aqui embaixo E botão de atirar esquerdo também aqui embaixo Você faça do mesmo jeito E agora É só você clicar aqui nesse maisinho Nesse A E vai criar um negocinho, uma bolinha aqui, ó Você adiciona essa bolinha lá Em cima da sua mira E depois aperta no botão que você quer que atire o volume direito E você volta lá de novo Coloca mais um Lá em cima da mira agora E botão direito do volume Aperta no botão direito do volume Pra poder atirar Depois disso você confirma que é o mesmo botão, né Só um botão, fazer duas funções E eu vou colocar também aqui de pular Então vai ser um botão fazendo três funções ao mesmo tempo Aqui, eu coloco aqui, ó Pra me atirar, mirar e pular ao mesmo tempo Confirmar E agora é só você entrar no jogo Já tá tudo configurado Você salva E sai E entra no jogo Eu vou mostrar pra vocês como é que tá esse bug Já avistei um cara aqui, ó Já tá tomando bala já Vou dar um HS nele agora, ó Toma É porque eu tô pulando e a mira vai indo pra cima também Por isso que é bom pulando também Que a mira vai indo pra cima Então também ele dá um HS no modo padrão Porque ele vai pular e dá ele na cabeça, entendeu E esse bug tá muito apelatinho, ó Já vai morrer esse daqui Tá travando um pouco o que eu tô gravando Ó Toma Foi mais um HS Eu não gosto muito de pular também Esse modo aqui também de pular Então precisa ativar ele Mas se você quiser dar HS também no cara Ativa ele aí Eu vou tirar porque eu não gosto E aí, já tem um cara aqui, ó Pra você ver Esse modo ainda fica bem mais fácil sem pular, ó Você salva, já era, matou o cara Então esse foi o vídeo aí, galera Compartilhe o máximo possível Talvez esse vídeo seja bonito Porque é um bug bem apelativo Ninguém nunca fez esse bug no YouTube Que eu sei Eu pesquisei aí Fui mais esperto De revelar esse negócio pra vocês E deixa o seu like aí Compartilha Tamo junto É nóis Fui Fui